Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing e hoje vamos fazer o unboxing da caixinha mensal, como todos os meses, da Look Fantastic e hoje temos a caixinha lindíssima de Dezembro para fazer o unboxing. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, como já vos mostrei, a caixa deste mês é absolutamente linda, maravilhosa, preta, com estes detalhes todos super natalícios adorados. Super, super linda. Quando abrimos a caixa temos a nossa frase que eu nem sempre leio, mas vamos então ler e é Merry Christmas We Love from the Beauty Box Team. E temos a nossa revistinha, como todos os meses, que nos diz um sneak peek do mês de janeiro que neste caso será um creme rico e hidratante de 40 ml que vale 15 libras, papel seca e sensível, que é este aqui. Portanto, já sabemos que este vai ser um dos produtos da caixinha de janeiro e depois temos a nossa caixa do mês de dezembro com este papelito que eu vou abrir e vamos ver, obviamente, quais são os produtos que vêm. A caixa está muito gira. Com este pseudopapelzinho dourado. E temos então os nossos 6 produtos, como sempre. Ora então, já tenho aqui a revista e o primeiro produto podia ser duas opções, sendo que poderia ser ou um spray fixador de cabelo, portanto uma laca da marca Persian Reed, resistente à umidade e para ajudar a manter o cabelo firme, mas flexível. De 50 ml ou uma máscara de rosto da marca Sukine, que é australiana e natural para pele sensível com argila cor-de-rosa de 20 ml. Portanto, esta era formulada com argila cor-de-rosa e vermelha para extrair impurezas e deixar a pele radiante e limpa. Portanto, ou a máscara ou o spray. Eu tive o spray. Por acaso, preferia a máscara, mas pronto. Por acaso, é um spray de 50 ml, portanto, até é também bom para a viagem. Sou sincera, preferia a máscara, mas não fico chateada. Este spray. Opa, não acredito. Voltaram a não pôr os valores dos produtos. Pronto. Não sei dizer quanto é que valem os produtos. Não percebo porque é que eles tiraram isto. Olha, digam-me mais nos comentários se os vossos produtos também, a vossa revista também não faz o valor dos produtos. De seguida, temos o nosso primeiro produto full size e é um pincel da marca Brushworks, que nós já tivemos pincéis desta marca antes aqui nas caixinhas e eu gostei de todos os pincéis, aliás, de todas as marcas, sendo que dos pincéis que calharam aqui nestas caixas, os que eu mais gostei foram os da Luxie Brushes. Aliás, são pincéis que eu vejo-me claramente a comprar no futuro. No entanto, também já tivemos o Brushworks e são ótimos. Este, então, é um pincel, portanto, duo, que tem um pincel de um lado e um pincel do outro, mas é full size. Não sei quanto é que vale a mais uma vez. É assim, branco e tipo rose gold. Deste lado é um pincel tipo língua de gato sintético. Isto é bom para produtos. Ele é muito compacto e muito denso. Portanto, isto vai ser bom principalmente para corretor, que é bem mais espesso. Portanto, vocês podem, obviamente, utilizar para pôr sombra, mas ele, com a largura que tem, eu aplicaria o corretor. E, como ele é muito, muito denso e não tem propriamente leveza para espalhar produto, portanto, dispersar produto, o produto vai ficar muito compacto. Como ele é muito compacto, o produto vai ficar muito compacto no mesmo sítio. Portanto, ou para pôr em sombras, portanto, para fazer um cut crease, por exemplo, ótimo, ou para pôr em sombra aqui nesta zona para ficar muito densa a cor, ou então para corretor, sendo que pelo pelo eu ia para o corretor. E a parte de baixo é um pincel angular cortado. Vocês podem usar tanto para fazer eyeliner como para fazer sobrancelhas. Então, este pincel diz que tem, de um lado, a precisão, portanto, ele diz que é perfeito para pôr muita quantidade de sombra, portanto, packing on eyeshadow, para pôr grande quantidade de pigmento num sítio, portanto, lá está, é como eu estava a dizer. E, do outro lado, tem um eyeliner brush, portanto, dá para pôr ambos no lado do eyeliner, tanto pós como eyeliners em gel ou líquidos. Pronto, primeiro produto full size. Eu fico sempre satisfeita com pincéis. Ah, e este é o Eye Brush Duo da Brushworks. Ora, da seguida temos um eliminador líquido, que eu não creio que isto será full size, no entanto, de certeza que será um deluxe, porque estes eliminadores líquidos nunca são muito grandes. Portanto, este é de 20 mililitros, eu creio que um grande será para aí uns 40, 30, 40, 50, portanto, é sem dúvida um deluxe, se não for full size, mas eu creio que será provavelmente deluxe. Lá está, é difícil perceber porque não põe os valores, mas pronto. Então, este é de uma marca que eu, por acaso, não conheço, que é a JECA Black, não sei se é assim que se diz, mas... JECA Black Champagne Glow Drops, 20 mililitros, para adicionar nesta altura festiva um glow e uma iluminação champanhe. Portanto, ele diz que podem utilizar, obviamente, para misturar com a base, como nós já sabemos como é que se dizem estes produtos, não é? Como é líquido, podem misturar com a base, que a base fica mais metalizada, mais glowy, não digo metalizada, mas mais glowy, ou podem utilizar para fazer como sombra, podem utilizar para fazer como iluminador em líquido, o que vocês quiserem, na verdade, o céu é o limite. Pronto, é assim em tubo, pesnaga, é de uma marca que é vegan e cruelty free. E este, então, é um highlighting primer for the face, ok? Ele também pode ser usado como primer, esqueci-me de vos dizer isso, mas pronto, ele próprio diz highlighter primer face. E esta é uma marca que, para além de vegan e cruelty free, é feita no UK, portanto, no Reino Unido. E eu gostava de vos dizer quanto é que vale, mas, de novo, não consigo. Ora, de seguida, tínhamos, portanto, uma, duas, três, quatro, cinco, seis opções de sombra individual, da marca The Balm. Eu já tive uma paleta de sombras deles, que era, já não lembro do nome, entretanto, dei porque tinha tons super neutros, eu tinha 20 mil paletas neutras, mas as sombras deles são boas. Não são as melhores do mercado, mas são boas. Individual, e então, era a Spetal to the Metal Eyeshadow. Portanto, uma sombra metálica, provavelmente todas elas metálicas. Cremosas, fáceis de espalhar, para pôr cor ou brilho nesta altura festiva. Pronto, no caso, a minha cor é a cor... Eu não sei qual é que é o meu nome deste tom. Será que diz cá dentro? Sério? Pronto, calhou-me, tipo, literalmente, o tom menos interessante de sempre. Que é, tipo, não é nem preto, nem castanho, nem cinzento. É, assim, vocês digam-me o que é que acho que esta cor é, porque isto a mim sabe o que é que me faz lembrar. Tipo, cor de alcatrão. Tipo, não é cinzente, não é preto, não é castanho. É, olhem, é aquela coisa que não se sabe bem. A embalagem é de cartão, é magnética. E eu gostava de dizer o nome do tom, mas não sei. No entanto, este tom é um bocado de mé. Ficava muito mais satisfeita com qualquer um dos outros todos. Olhem só, os tons que poderiam ter calhado. Este avermelhado, este laranjado, o esbranquiçado é este aqui. Este mais bronze, calhou-me, literalmente, o mais podre. Mas vá, tudo bem, tem que calhar alguém, não é? Pronto, isto é produto full size, não faço ideia quanto é que vale, mas esta é de certeza que será fácil de encontrar. Porque, como é produto full size, é só encontrar quanto é que ela vale. E eu ponho naquela caixinha que eu deixo sempre aqui. Ok, de seguida temos duas opções outra vez. Aqui eu colhava um produto da marca Medic 8, se for assim que se diz, escrevo eu que sim. Que era o Hydrate Serum de 10 mililitros, com ácido hialurónico, panthenol, vitamina B5. Serum que traz hidratação de longa duração, para pele mais plump, amaciada e hidratada. Vegan, cruelty free e sem fragrâncias artificiais. Pronto, depois de limpar, pôr 6 gotas deste serum no rosto e pescoço. Dá tanto para dia como para noite. Isto foi o que me calhou, de 10 mililitros, que é este o serum, portanto é de pipeta. O frasco é de vidro, acho eu. Eu acho que isto é vidro, mas eu neste momento já não sei bem, mas eu acho que isto é vidro. E então, Liquid Rehydration Serum. E diz também que é Skin Aging, portanto deve ser anti-aging, porque Skin Aging parece que a pele vai envelhecer. Nós queremos é o oposto. Mas creio que sim, deve ser anti-idade. Portanto, este foi o que me calhou. A outra opção era a opção que eu preferia, porque era um produto de 50 mililitros, da marca REN, que é uma marca que eu já tive vários produtos e gostei muito de todos. E é a Atlantic... Ah não, como é body lotion, afinal, não. Mudei de ideia, já pensava que era um produto para o rosto. Como é para o corpo e eu tenho mil produtos para o corpo, eu prefiro este. Portanto, olhem, então não estou insatisfeita. Com a sombra estou insatisfeita, tive azar. Mas com este não. Então era o da REN, era um produto de 50 mililitros para o corpo, que é o Atlantic Kelp Body Lotion. Portanto, uma loção de corpo sustentável, porque a marca REN é toda sustentável, com ingredientes que absorvem rapidamente na pele e deixam a pele amaciada, hidratada e tonificada. Pronto. Lá está. Já agora mostro-vos, pronto. Era ou este da REN ou o meu sérum. Não vos sei dizer quanto é que valem os produtos de novo, mas pronto. Até estou satisfeita quanto é que calhado o sérum. Produtos com ácido hialurónico. Sérum-se para dar hidratação com ácido hialurónico, eu fico sempre de antenas no ar, portanto, fico muito satisfeita. Ok, e por fim, o último produto é de uma marca que já é aqui muito familiar das caixinhas mensais, muito familiar também dos calendários do advento, muito familiar do meu look fantástico, que é a Avant, que eu não conhecia antes de receber estas caixas e agora já estou mega familiarizada. E este, então, não é um creme full size, portanto, não é um produto full size, mas isto será um deluxe bem grande. Este aqui não faço ideia, mas 10 mililitros. Os sérums normalmente são 30 mililitros, portanto, full day deluxe size, portanto, é um terço de um produto grande. E este há de ser também um terço de um produto grande, porque é 10 mililitros e os cremes de olhos, não, minto, os cremes de olhos costumam ser 15 mililitros, portanto, se isto é 10 mililitros, isto é praticamente full size. É tipo o deluxe mais deluxe possível de sempre, ok? Portanto, que isto é 2 terços do tamanho full size. Este é o Avent Pro Radiance Brightening Eye Cream Final Touch. Portanto, ajuda a combater sinais de idade, portanto, anti-idade. Um creme com a infusão de ácido hialurónico, de novo, a nossa estrela do mês e estrela do skincare, vamos lá ser sinceros. Água do mar, seawater, para dar hidratação de longa duração, mais uma vez, e combater a aparência de linhas finas, rugas. Aparência de dark circles, portanto, zona escura de olheira. E também com os eye bags, portanto, com estes papos aqui de baixo dos olhos que muitas vezes temos. E overall, para ficar com, portanto, no geral, para toda esta zona ocular ficar com aspecto mais hidratado, mais jovem, sem linhas, combater tudo o que está mal, basicamente. Diz que dá para utilizar manhã e noite, que é bom. Estou curiosa, pronto. E é um creme que é praticamente full size. E os produtos que eu experimentei todos da Avent são todos ótimos. Tem todos, reparei eu, todos os produtos que eu já recebi da Avent, que já foram alguns, porque eu já subscrevo estas caixas há uns bons aninhos. Todos eles têm ácido hialurónico e colagênio e não sei o que, por acaso ele não diz aqui, mas ele tem propanidiol e ácido hialurónico e aqua colagênio. E estou muito curiosa. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. É assim, eu estava à espera. A caixa está muito boa, mas eu estava à espera que acabássemos um ano com uma caixa estilo, tipo a de setembro e a de outubro, sabem? Que foram, tipo, para mim, as melhores caixas do ano. No entanto, eu acho que isto também, isto é super pessoal, honestamente. Porque a sombra, pronto, eu tive azar, vamos lá ser sinceros. O pincel super satisfeita. O spray de cabelo, para mim, não me interessa muito. As gotas de champanhe, estou muito curiosa. O serum, até estou curiosa, se bem que neste momento serums têm imensos. O pincel fica sempre satisfeita, sempre, 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 sempre. E o creme de olhos, fiquei muito, muito curiosa. Portanto, é assim, está muito boa, mas eu estava à espera de melhor. Ora, é só porque é a última do ano, e porque é o mês de Natal, e porque a aparência da caixa está maravilhosa. Mas está uma caixa boa, vamos lá ser sinceros. E vale a pena, obviamente, temos um produto, dois produtos full size, exatamente. Vale sempre a pena, quer dizer, eu sou um bocado repetitiva, mas é verdade, vale sempre a pena. Dois produtos full size, este que é praticamente quase full size. Bem, não sei se vocês repararam na minha descriçãozinha, naquela caixinha onde eu costumo ter os preços e as descrições dos produtos. Mas, afinal, vou fazer uma investigação e, afinal, o creme de olhos de 10 mililitros é full size e vale 110 euros, em 95. Portanto, levámos aqui a fasquia muito rapidamente nesta caixinha. Este é um terço do full size. O spray deve ser para um terço, normalmente os sprays são tipo de 150 a 200 mililitros. E as glow drops também, é um tamanho gigante. Portanto, na verdade, as proporções dos produtos estão muito boas. O valor provavelmente está muito, muito superior ao que se paga das caixas. Infelizmente, eles deixaram de pôr os preços na revista. Mas, pronto, olhem, foi a última caixa do ano. Eu gostei muito, não foi a minha favorita do ano. Eu estava à espera que esta fosse a favorita do ano. Geno, ok, 2020 foi uma porqueria para toda a gente. Vamos acabar com uma guiante da caixa. Mas, não, mas pronto. Houve várias caixas espetaculares deste ano. Principalmente agora para o final do ano de setembro e outubro. Hoje são muito boas. E a de agosto também. Também houve aquela que tinha a caixa, a bolsinha azul, sabem? Já não sei se foi julho ou junho. Pronto, houve caixas muito boas este ano. Portanto, aqui fazendo uma retrospectiva do ano de 2020, as caixas foram, no geral, muito, muito boas. Houve algumas caixas que foi tipo, meh, esta está boa. E houve algumas que tiveram muito, muito boas. E quero muito saber o que é que vocês acham nos comentários em baixo. O que é que acharam desta caixa? O que é que acharam das caixas no geral? E se já subscrevem a Beauty Box, como eu, há anos, o que é que acharam no geral deste ano? Quero saber tudo em baixo nos comentários. E espero muito que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de subscrever, partilhar o canal. E até o próximo vídeo. E aí 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 Tchau.